Depois de aproximadamente 15 dias que o Departamento de Cultura iniciou as atividades presenciais com os alunos de música e de dança, a diretoria precisou voltar atrás e anunciar uma nova medida por conta da pandemia da Covid-19. Agora, as aulas presenciais estão suspensas desde essa quinta-feira, dia 18 de março. Sobre essa informação, eu converso agora com o diretor do departamento, o Eriksen. Eu já pergunto, então, por que a decisão de suspender as atividades presencialmente, Eriksen? A decisão foi em conjunta com a Rede Municipal de Ensino, a Secretaria de Educação e Cultura, uma vez que a Secretaria de Educação e Cultura está trabalhando em conjunta com as decisões, as tomadas de decisões. E nós tivemos essa sensibilidade, uma vez que a ocupação dos leitos de UTI, os leitos aí, estão ocupados 100%, não só em Três Lagoas, mas em demais cidades do estado de Mato Grosso do Sul. Então, a nossa sensibilidade foi de suspender as aulas neste momento, uma vez que era iniciada, e nós temos um número significativo aqui de crianças, adolescentes e adultos sendo atendidos nas aulas de musicalização, de dança e teatro também. Então, são aproximadamente quase 600 alunos que nós atendemos aqui presencialmente. Então, esse foi o momento de nós tomarmos essa decisão para que não possamos ter novos casos de Covid aqui na nossa Diretoria de Cultura e também para evitar que esse vírus prolifere cada vez mais. Nesse período aí, esses 15 dias aproximadamente de aulas presenciais, alguma situação de caso positivo, de caso suspeito entre os alunos e professores? Realmente, é uma preocupação que nós tivemos aí. Uma, duas alunas da aula de canto, que apresentou aí os sintomas, né, e fez o teste e logo foi afastada. Então, esse é o procedimento dotado, né, embora nós tivemos aí todos os procedimentos de biossegurança para evitar que nós tivemos aí casos positivos nas aulas presenciais, mas com todas as medidas, nós tivemos que tomar essa decisão para a proteção dos alunos, dos adolescentes e dos adultos aí, para evitar mesmo de nós realizarmos aí qualquer tipo de suspensão por contágio coletivo. As aulas foram suspensas e foram também interrompidas ou elas continuam agora no formato online? As aulas continuam no formato online, a equipe de tutores, né, dos coordenadores dos núcleos estão replanejando as aulas e a partir da semana que vem, elas retornarão no modo online, né, com os aplicativos do Zoom, Google Meet, de videoconferência e também as aulas gravadas e tendo o retorno dos alunos. Então, com relação ao retorno dos alunos, você acha que quando muda do presencial para o online existe aí uma desistência dessas crianças e adolescentes? Olha, o número de alunos, ele continua até um certo tempo, né, porém, fica difícil de nós cobrarmos, né, os tutores cobrarmos essas tarefas que nós enviamos, né, uma vez que as aulas, elas, a distância, elas têm mais uma certa dificuldade dos alunos pararem para realizar essas aulas, né, e os seus treinos. E também, muitas pessoas aqui que venham realizar as aulas, principalmente de música, não têm um instrumento em casa, em sua residência. Então, aqui nós temos o instrumento e era realizado aqui nas aulas presenciais, o aluno pegava o instrumento e fazia o treino das aulas e em casa fica difícil porque ele não possui o instrumento. Tá certo, então, Erickson, obrigada pelas suas informações. Só complementando, né, as atividades presenciais foram suspensas desde esta quinta-feira, dia 18, e assim seguem até o dia 31 de março. Existe também a possibilidade de um novo decreto, né, de uma ampliação, de uma prorrogação dessa suspensão das atividades presenciais. E antes de encerrar, eu aproveito para fazer aquele recado, para passar aquele recado que todo santo dia a gente passa aqui na programação, né. A pandemia, infelizmente, ainda não acabou. É necessário manter os cuidados de sempre, higienização das mãos, manter o distanciamento físico e o uso constante das máscaras. Agora sim, eu volto contigo aos estúdios. E aí